Bom pessoal, estamos de volta, canal Brasil Notícias, Rio Gleico Fagundes, hoje é dia 22 de junho de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. E esta matéria tem uma pergunta interessante, né? Antes de mais nada, se inscreve, comenta, compartilha, daqui like maroto, pede as notificações, não esquece de apertar o sininho para você receber nossas notícias aí, nossas matérias, tá bom? A descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. A pergunta é a seguinte, gente, nós vimos ultimamente as ações aí da polícia do Rio de Janeiro, em conjunto com São Paulo, né? Prendendo lá o Queiroza, as narrativas desde o começo do ano passado, né? Depois que o Bolsonaro ganhou, aí Flávio Bolsonaro veio à mídia, aquela coisa toda, né? Então vamos à matéria, olha só. Você acha que Flávio Bolsonaro é culpado? É uma pergunta. Então vamos à matéria para a gente entender, porque muita gente não entende o caso de Flávio Bolsonaro, né? Enfim, vamos lá. Para começar, essa não é a minha função. Quem determina a culpa é a justiça, após examinar provas apresentadas pelo Ministério Público. Se estas provas nem foram apresentadas ainda, qualquer julgamento se baseia em mera especulação. É bom lembrar que já tentaram a questão dos valores fracionados, dos 90 e poucos mil reais, que no fim das contas Flávio provou da onde que o dinheiro provinha. Teve a questão também lá dos imóveis, né? Dos quiosques. Flávio também provou mediante Receita Federal tudo bonitinho. Da onde e como tudo aconteceu. E teve a questão também do... Da onde foi, gente? Da lojinha de chocolate, né? Que essa foi a pior de todas, cara. Numa franquia, os caras a querer dizer que o Flávio fez lavagem de dinheiro. Gente, franquia, mano. É o cúmulo do desespero. Mas tudo bem. O Flávio também, mediante Receita, foi lá e provou tudo bonitinho. Vamos à matéria. Continuando. Depois, precisamos determinar o seguinte. É culpado do quê? De que diabos ele está sendo acusado? Rachadinha. Isso não é crime? É imoral. Não discuto. Mas o patrimônio é um bem jurídico. Aquilo que eu falei pra vocês em outro vídeo. A rachadinha, ela não é crime. Ela é ilícita. É algo que não deveria ser feito. Mas é igual, por exemplo, você tomar o seu... Você está acusado, está na sua casa. Você chega lá, a mulher faz lá, sei lá, uma gelatina. Põe na geladeira lá pra vocês comerem no almoço. Você vai lá, mete o dedão. É crime? Não é crime. Mas se a mulher lhe pegar fazendo isso, a concha de feijão vai comer. Na sua azureia. Mas não é crime. Mas faz pra tu ver. Mais ou menos isso. Continuando. Rachadinha. Isso não é crime. É imoral? Não discuto. Mas o patrimônio é um bem jurídico disponível e, sendo assim, os ganhos de alguém podem ser doados como a pessoa bem entenda, sem que isso constitua ilícito criminal. Para que exista crime, então, é necessária a prova de que a contribuição foi feita de forma obrigatória. Ou seja, no mínimo, é necessário que uma testemunha entregue o esquema. Assim sendo, passam a existir algumas possibilidades dentro do Código Penal para materializar a acusação, como o peculato, artigo 312, concussão, artigo 316, ou corrupção passiva, artigo 317. Existe também a possibilidade de enquadramento na Lei 8.429, Lei de Improbidade Administrativa, no inciso 1º do artigo 9º e no inciso 11º do artigo 10º, para que seja enquadrada em qualquer um dos referidos crimes, como tipificados no Código Penal. Existe a necessidade de comprovar, além da obrigatoriedade do pagamento, que o agente público, no caso, o ex-deputado, utilizou do dinheiro para benefício próprio ou de terceiros. Ou seja, o Ministério Público teria que encontrar uma prova que corrobora os fortes indícios de lavagem de dinheiro nas transações imobiliárias, como afirmaram para a reportagem do Rural Nacional. A questão é que no dia 3 de fevereiro, o próprio jornal O Globo noticiou que a Polícia Federal havia descartado a hipótese de lavagem de dinheiro nestas mesmas transações. Ora, peraí, foram descartadas ou não foram descartadas? Eu fico confuso com essa polícia. Caso contrário, o que resta é apenas a improbidade administrativa, onde não é prevista a pena de prisão, apenas o ressarcimento, multa e perto de direitos políticos. O grande problema é que a prática é tão comum que consta, inclusive, no Estatuto Nacional do PT. Aí, menino! Aí! Peraí, 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 peraí. E não é crime? E por que consta no Estatuto Nacional do PT? Ah, desculpa, gente, é porque é aquela velha história. O crime só é crime, depende de quem comete. Se é da esquerda, pode cometer. Se não é, aí é crime. Onde em seu artigo 184, ó, ainda tem o artigo aqui ainda, viu? Onde em seu artigo 184 existe a determinação da obrigatoriedade da contribuição referente à porcentagem do salário de todos os filiados que ocupem cargos comissionados. comissionados ou eletivos. Ou seja, lá é... Você vê que engraçado, né? Querem caçar o Flávio pela rachadinha, mas a rachadinha está institucionalizada no próprio Estatuto do PT. É óbvio, então, que a referida investigação não se trata de uma ação de combate à corrupção, mais de pura perseguição ideológica. acho moralmente louvável que extinga-se a praga, a prática da rachadinha. Não vejo sentido, porém, no Estado gastar uma quantia muito superior à suposta desviada para comprovar um único caso. Em uma investigação que se arrasta há anos, quando existem tantos outros tão mais evidentes, inclusive confessados em estatutos partidários, que não são alvos de nenhuma medida punitiva. Vocês estão conseguindo assimilar as coisas aí? Está fácil para vocês entenderem mais ou menos a questão? Afinal, o que querem? Punir corruptos ou simplesmente criar uma narrativa para atingir o presidente? Se for a primeira opção, que é louvável, faça urgente a ampliação dos trabalhos para que atinjam os outros incontáveis casos semelhantes, que nem precisa de tanta investigação. Se for a segunda, porém, os procuradores do MPF tornam-se tão criminosos quanto os investigados, vistos que estão usando fortunas do erário em uma investigação com finalidade puramente ideológica e midiática. Aos amigos, os favores. Aos inimigos, a lei. Maquiavel. Ó, Maquiavel. Alguém já leu o livro, né? Enfim. Está aí, gente. Vocês entenderam mais ou menos o que é o caso de Flávio Bolsonaro? É o que eu falo... Eu já falei para vocês isso. Eu falei acho que nos dois vídeos do ano passado e citei um e falei sobre isso. Acho que no dia da prisão do Queiroz também, né? A rachadinha em si é igual o que eu citei para vocês. Sua esposa fez um mousse, você está doidinho para comer um mousse, mas ela falou, ó, só depois do almoço, miserável. Não vai mexer numa geladeira. Mas tu é safada, o que você faz? Você vai lá na hora que não tem ninguém. Você olha para um lado, você olha para o outro. Abre a geladeira, mete o dedão lá e... Quando você está lá, a mulher vem lá. Toma a cabada de vassoura. Tu cometeu um crime? Não. Mas não era para você fazer aquilo. É a mesma coisa o que estão tentando fazer com o Flávio Bolsonaro. A questão, gente, é que dentro do estatuto do PT, tem a obrigatoriedade da prática da rachadinha. E agora? Como é que fica? Explique isso para mim. Quer dizer que o Flávio é criminoso, o partido do PT não é criminoso? Eu fico me perguntando, cadê? Vai ver que é por isso que o PT não pega no pé do André Siciliano. Vocês teriam uma ideia, gente? Se não me engano, na lista de 21 ou é 22 parlamentares envolvidos nessa questão da rachadinha, três petistas ou é quatro petistas estão lá. Três ou é quatro petistas estão lá. Eu acho que está no estatuto, né? Então acho que eles estavam praticando o que dizia o estatuto deles, né? Olha só que interessante. E no estatuto fica firmado a obrigatoriedade dessa doação. Mas você vê a Polícia Federal investigando eles? Não, você não vê a Polícia Federal investigando o PT. Você vê a Polícia investigando o André Siciliano, 49 milhões. E olha que no caso do André Siciliano, não é nem o assessor do André Siciliano. É o próprio André Siciliano, gente. Eis a grande questão, né? Mas você vê? Não, não vê. Agora, a gente já viu pedido de cassação de partidos da esquerda. Não estou lembrado qual foi o partido que já pediu um... Ou está com o pedido pronto, ou o pedido, se não me engano, o pedido já está pronto, ou já foi encaminhado para caçar o Flávio Bolsonaro. Bom, se tem que caçar o Flávio Bolsonaro, tem que caçar todo mundo do PT, porque já que está no estatuto do PT, a rachadinha explícita... Peraí, quer prova maior do que essa? E por aí vai descambando, né? E outro ponto que é interessante, foi 1 milhão e 200 reais o valor de movimentação. Bom, a movimentação foi, na verdade, o valor exato é de 600 mil reais. Mas como houve entrada dos 600 e saída, então a movimentação conta duas movimentações. Uma movimentação que foi a entrada, 600. Com mais uma movimentação que foi a saída, 1 milhão e 200. Os mesmos 600 que entraram, é os mesmos 600 que saíram, que torna o valor de 1 milhão e 200 reais. Vocês compreenderam? Não é 1 milhão e 200 reais em espécie. Mas se a quantidade... Se ele pegasse os mesmos 600 e mexesse, depositasse 600, tirasse 600. Os mesmos 600, pronto. Já deu 6 que entra com 6 que saem, 1 milhão e 200. Se ele pegasse esses 600 e colocasse de volta, daria 1 milhão e 800. Só que ele só tinha mexido só com 600. O valor bruto é 600 reais. Mas aí conforme ele vai, tira, põe, tira, põe, tira e põe os mesmos... É como se ele brincasse, ele chegasse lá na caixa eletrônica, pá, deposita. Aí vai da outra caixa eletrônica, tira, pega de novo, deposita. Vai da outra caixa eletrônica, tira, pronto. Vai se somando esse... Aí você fala, pô, o cara mexeu com 5 milhões de reais. Não, o cara não mexeu, foi só 600. É que o cara depositou e tirou muitas vezes. É assim que funciona a questão da soma das movimentações do COAF, pra ficar bem claro. E veja só, a polícia já gastou muito mais do que isso pra tentar investigar esse caso. E até agora nunca conseguiram provar absolutamente nada contra o Flávio. O Queiroz foi preso agora e todo mundo viu. Gente, todo mundo sabia onde o Queiroz estava. Mas foi feita uma prisão cinematográfica justamente em um momento em que o Wilson Vítos está com a corda no pescoço. Ele precisa de alguma coisa pra garantir que ninguém puxe essa corda. E o Queiroz é a ferramenta, né, que pode soltar ali a língua de repente e citar o nome de alguns deputados que estão lá com a caneta na mão já prontos pra assinar o impeachment dele, né, pra eles mudarem de ideia e não assinar. Por outro lado, nós tivemos o próprio João Dória, no momento da ação, recebendo fotos e vídeos. Depois ele foi lá e parabenizou, mas disse, ó, deixa a minha imagem fora aí, finge que eu não fiz nada, que eu não disse nada. Não liguem a mim. Porque ele sabia, gente, que ligar a imagem dele ali ia mostrar a pilantragem que eles estão fazendo. Ora, será que toda a ação da polícia, a polícia manda foto e vídeo pra... E depois o próprio Dória se enrola, porque ele fala que não tem ligação, não, 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 não tinha conhecimento da operação e ele fala o seguinte, que ele não tinha acesso à polícia, só que ele pega o telefone e liga. E depois recebe no próprio zap zap dele, pessoal, os vídeos e fotos dos policiais, cara. Então você vê como as coisas funcionam aí, né? Então para e pensa um pouquinho. A gente vê falar na mídia o crime da rachadinha, o crime da rachadinha, aonde é que está atificado o crime da rachadinha? Qual é o artigo? Qual é o... Aonde é que está escrito? Não tem. Não tem. Eis a grande questão. Até agora, não apareceu nenhum assessor, nenhum ex-assessor do Flávio pra denunciar ele, pra corroborar. Não tem ninguém. O cara trabalhava com a penca de gente. E ninguém apareceu até agora pra dizer, olha, é tal. Eu já vi o Kim Catarrento, ou Cataguiri, pra dar uma de inflar a coisa, ele já resolveu pedir segurança... Não, como é que chama lá aquele negócio pra testemunhas? Proteção a testemunha pra esposa e pra filha do Queiroz, porque... Ai, a família Bolsonaro vai queimar arquivo. Puta que pariu, mano. É o camarada querer aparecer... Quem põe uma jaca no pescoço, meu irmão? E sai andando, bota um sininho, que aí todo mundo vai ver você aparecendo. É melhor do que fazer uma palhaçada dessa, meu irmão. Querer trazer uma narrativa que nem existe. Que nem existe. Agora já estão ligando... Ah, porque o outro já tá morto, né? Pra poder... O Adriano da Nóbrega já tá morto, né? Pra quem não pode mais confirmar, né? Nem dizer que sim, nem dizer que não. Agora já estão querendo dizer que o Queiroz e o Eduardo da... O outro lá da Nóbrega, eu esqueci o nome dele agora, o da Nóbrega lá, que os dois tinham plano de fuga. Pô, meu irmão. O cara não tá mais vivo pra dizer nem desdizer nem nada. O cara foi encontrado na casa de um vereador petista lá do... Ah, meu Deus do céu. Quer dizer, o cara tem plano de fuga com o Queiroz, mas é achado na casa de um cara da esquerda. E ninguém fala nada. Ó, Canal Brasil Notícia, gente. Fui, 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 fui. Cada um.